Música Olá, boa noite. A Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente é a entidade que possui mais projetos no Rio Grande do Sul pela Lei da Solidariedade. Vamos saber agora um dos cursos que fazem parte dos sete projetos contemplados por esta lei. O curso de confeiteiro atende mais de 30 pessoas em quatro locais diferentes. E assim como os outros projetos da Asbem, tem como objetivo proporcionar aprendizado sem custo nenhum para pessoas carentes. Porque Novo Hamburgo tem essa demanda muito grande de pessoas que não tem essa formação específica. Então é uma possibilidade das pessoas poderem buscar esse espaço para poder se profissionalizar. É a possibilidade da comunidade poder estar participando e poder buscar essa profissionalização, enfim. Ter esse conhecimento porque eles vão ganhar um certificado. E esse certificado também abre espaço para o trabalho, para a busca do emprego. Entre panelas, forno e doces, essas mulheres conhecem novas maneiras de preparar pratos, além de aprender a aumentar a renda familiar. Iniciar, porque às vezes uma padaria, uma confeitaria, daí já precisa ter uma noção. Eles têm as receitas e em casa daí eles podem praticar isso. Por exemplo, que nem hoje, assim, a gente usa o ovo e tem a sobra clara. Daí eles já estão fazendo ali os merenguinhas. Então é uma coisa à parte que tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Daí aprende. As mulheres que participam deste curso veem o projeto como uma oportunidade de ter uma nova profissão. Eu achei interessante porque a gente pode fazer em casa, né, trabalhar em casa ou numa área de confeitaria, né. É uma chance da gente progredir um pouquinho. A gente está na sétima aula, a recém, e, nossa, já aprendi várias coisas. Se a gente souber aproveitar, é uma fonte de renda, né, futuramente, né. Para a família ou mesmo para vender, então é válido. Entre os alimentos produzidos nesta aula estão os branquinhos, beijinhos, brigadeiros, caramelados e merengues. E, pelo visto, as próprias alunas aprovam as delícias. A lei da solidariedade destina parte dos impostos de empresas para programas de apoio à inclusão social.